Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, vou comprar carnes mais baratas no açougue. De sábado é mais barato e leva uma hora e meia, né? Mais ou menos uma hora e meia daqui, mas super vale a pena porque quem conhece nos mercados a carne é muito cara. Então a gente vai lá comprar por quilo. Nossa Ju, mas não é normal isso não, aqui no Japão, nos mercados não vende por quilo, sabe? É umas bandejinhas que às vezes vêm dois, três bifezinhos, é mais ou menos nesse estilo. E é super caro. Então estou indo agora, vou tomar um café no 7 primeiro, buscar um amigo nosso e vamos para o açougue. Ontem nós fomos no consulado, resolver uns probleminhas, fazer umas procurações, uns probleminhas aí do Brasil. Daí tem a revista Alternativa, que é bem famosa aqui no Japão, que é para os brasileiros. E olha aqui, olha, formada Mônica. E depois tem a versão em japonês. A mesma historinha, só que em japonês. Acho bem interessante, né? Para as pessoas. Mesmo para quem não sabe ler kanji, mas se souber ler o hiragana, pelo menos. Aí está em hiragana, em cima do kanji. É bem legal. Para quem está aprendendo, né? No japonês. Chegamos no 7, tomaram um cafezinho. Aprei um iogurte de melão, que não é sempre que tem, eles vão dando sabores, mas esse de melão é uma delícia. E tem pedaços de melão dentro, mas é muito bom. Meu Deus. É próprio do 7. Muito bom. Aí eu comprei uma imitação do Ponderingo. Do Mr. Donut. Também que é do 7. Comprei esse, que é gostosinho. Ele parece mais aquelas massas de pão de queijo, só que é doce, né? Mas a consistência não é do donuts mesmo, é desses. Parece a massa do pão de queijo mesmo, é gostoso. E aí ontem a gente foi no consulado, resolveram os problemas de documentação. Não, os problemas, na verdade, é do Brasil. E aí a gente acabou almoçando, porque demorou muito. Então a gente almoçou no restaurante familiar que tinha lá, que se chama Jonatas. Olha o nosso amigo aqui. O pessoal que eu tinha falado, tinha falado de poragatolina. Apertar aqui, se tiver o apoio tocado, não pense que é... Pegurar, é mantan, é cheio. Aí põe o dinheiro. Ok, ok. E põe a mãozinha aqui. Abre. Pede aqui. E abastece. Aí ele é automático. E ele para só aqui. Vocês gostam desse cheiro de gasolina? Tem gente que adora. Eu não suporto. Passa até mal. Faz mal e envelhece. Faz mal e envelhece, segundo meu marido. É muito ruim esse cheiro, pelo amor de Deus. Aí deu R$2,743. Como se fosse uns R$27. Daí vai sair aqui o recibinho. Você pega aqui o recibo para poder pegar o troco. E aí com esse recibo. Opa. A gente vai nesses que tem. Aí deu o código de barro. O código de barro. Pronto. Aí vai sair... Saiu o dinheiro. E as moedinhas. Se quiser descartar os recibos, pode descartar lá. Chegamos no destino. Depois de uma hora e meia. Um reino de sono. Tomara que a fila esteja menor hoje. Dá uma olhada nessa fila, gente. A fila. Para comprar carne. As carnes. Compramos carne. Agora estamos indo para a Outlet. É o meu segundo hoje. Oi, gente. Hoje é domingo. Ontem eu esqueci a câmera. E eu não consegui mais gravar. Voltando ao assunto do consulado. Que a gente foi no restaurante. A gente saiu do consulado. Vamos comer. A gente sentou numa mesa. E era quatro lugares. Mas aí tinha uma outra mesinha para duas pessoas. Só que assim, ele era perto do nosso. Só tinha espaço para a gente passar. Daí a minha filha já estava sentada. Só que a minha mãe queria entrar na mesa. Para ficar no outro canto. E aí a minha filha deu uma licença para a minha mãe entrar. Só que nisso ela acabou indo um pouquinho mais. Para o lado da outra mesa. E sem querer encostou num cara. Eu deixei até a foto no Instagram. Quem não me segue, me segue lá no Instagram. Eu não deixei... Não mostrei o rosto do cara. Mas eu deixei uma foto dela. E um pedaço do corpo dele. Da camisa cinza que ele estava. Nisso ele olhou com jeito assim de nojo. Assim, sabe? Tipo, de desprezo. Para minha filha. E nós pedimos desculpa, né? Porque foi sem querer. Assim, nossa, desculpa, né? Tipo, aí a gente falou para minha filha. Vem para cá, né? Tipo, vai aí. Nisso que a gente pediu desculpa. Opa, assim. Nossa, foi um olhar de desprezo para a gente. Assim, sabe? Tipo... Sabe? São rostos. Aí, tipo... E aí o pessoal fala que aqui no Japão não tem preconceito. Não existe preconceito nenhum. Acho que existe, gente. Qualquer lugar do mundo existe preconceito. Isso daí não é porque é japonês, porque é brasileiro, porque é isso aqui. Gente, não... Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qualquer lugar do mundo tem. E aqui tem muito sim. Né? Tem youtubers falando que aqui não existe preconceito. Existe, tá, gente? Existe preconceito sim. E foi isso. Então... Essa camiseta tá falando aqui... Que adora o pai. Falando que a mãe aqui é rival. I love tipo papai. Ih, meu pai é o melhor do mundo. Se tivesse tamanho dela, só que é número 120. Tá tudo promoção. Tá 15 ienes, como se fosse 5 dólares. Doinha já vendo coisa que não precisa, né? Hum. 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 Vim procurar a camisetinha branca. O único que eu achei foi esse. Será que é seu? Doce, meninas. Oi, gente. Já é noite. E... Voltei pra casa. A gente veio comer um donut agora no Mr. Donuts. Estamos entrando pelo Tsutaya. Vamos lá. Agora é Halloween's. Aí aqui no Mr. Donuts tem esse que é o... Jack. Esse aqui eu não sei o que que é. Esse aqui é de creme, esse é o ponderimbo, que parece a massa tipo do pão de queijo. E esse é o ponderimbo de chocolate também, do Halloween. Aqui no Japão, tá na moda esse desenho. Ele é uma bunda e é um detetive. É o detetive bunda. Oshiri é bunda, Tante é detetive. Engraçado.